Bom, hoje é dia 11 de abril. Boa tarde, bom dia a todos. Estamos aqui, o grupo de conjuntura, para mais um tema aí da nossa semana. E hoje o tema que a gente escolheu é o tema sobre a Argentina. No dia 10 de dezembro do ano passado, o Miley, Javier Miley, tomou posse, se tornou o novo presidente da Argentina e, na campanha, prometeu uma política econômica revolucionária, que também temos que levar em consideração que a economia argentina foi esfacelada por erros sucessivos de medidas de política econômica adotados nos últimos 20 anos. Então, o desafio era imenso, continua sendo imenso. E hoje estamos aqui com o professor Antônio Licha, que é o nosso especialista no tema, para a gente avaliar um pouquinho quais são os efeitos das medidas implementadas até agora. Os analistas têm muita dificuldade em entender aonde essa política econômica vai chegar. É uma política econômica caracterizada pela austeridade, inclusive o FMI, ele vem elogiando, pedindo duas coisas a ele, que ele vá com calma, mas elogiando a natureza das medidas. São medidas duras, porque trata-se de uma economia que tem os três desequilíbrios macroeconômicos gravíssimos. E temos, assim, intensidade enorme. Inflação, o desequilíbrio fiscal brutal e o desequilíbrio em contas externas, falta de dólar enorme. Então, aqui eu vou agora dar a palavra ao professor Licha, para ele nos atualizar um pouquinho sobre esse conjunto de medidas, as dificuldades de aprovação dessas medidas no Congresso, no Parlamento, e os efeitos possíveis disso. E, na verdade, para ele nos dizer um pouquinho, se uma lei está no caminho certo ou não. Se há alternativas menos dolorosas a serem implementadas, que poderiam ser implementadas. Licha, então você paga a palavra. Obrigado, Margarida. A gente já analisou várias vezes, ou tentamos analisar alguns aspectos da política do governo, de Javier Milley. Eu gostaria de iniciar falando só... Ontem saiu o relatório do Banco Mundial. No relatório do Banco Mundial tem algumas perspectivas para o crescimento do PIB, alguns números. É claro que existe muita incerteza sobre o cenário macroeconômico argentino, mas o Banco Mundial está projetando para este ano uma queda do PIB de 2,8%. Uma queda bastante forte do PIB, mas está se esperando uma forte recuperação para 2025 e 2026. Então, essa é uma primeira ideia. A OCDE tem também alguns números para a economia argentina. Para este ano, uma queda do PIB de 2,3%. A taxa de inflação que a OCDE espera para a Argentina este ano está por volta de 250%. Outros organismos internacionais têm algumas projeções, como o Fundo Monetário, mas acho que estão bastante desactualizados, porque não atualizam desde janeiro e acho que o fundo não tem uma boa perspectiva para a inflação para este ano. Ou seja, o que também é histórico, a gente espera uma forte contração do nível de atividade para este ano. Digamos, 2,8%, segundo o Banco Mundial está colocando ontem. Mas, nesse cenário, a perspectiva que estão sendo colocadas é com uma forte caída no primeiro trimestre deste ano, mas muito forte, uma caída parecida com aquela que a gente teve no segundo trimestre de 2020 com a pandemia. No caso argentino, a gente teve uma queda na crise de 2002. Então, temos um primeiro trimestre muito recessivo, vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas depois a gente espera um segundo semestre com alguma recuperação do nível de atividade. Em um contexto de uma inflação que está caindo, mas lembremos que a inflação de dezembro do ano passado, só do mês de dezembro, foi 25%. Caiu para 15% em janeiro e agora em fevereiro e março, ainda não temos o resultado de março, mas deve estar, já temos o resultado de fevereiro, está por volta de 13% e continua nesse patamar. Ainda num contexto em que algumas das tarifas de serviços públicos não foram totalmente atualizadas, ainda temos atualizações para este mês de abril e o mês de maio. Então, temos uma inflação também reprimida, por isso que uma inflação anual de 250% significa uma inflação próxima abaixo de um dícito já no mês de maio, junho, e provavelmente caindo depois, bastante significativamente, no segundo semestre. Só mais um destaque, lembremos que a economia argentina já está em recessão no quarto trimestre deste ano, ou seja, a Mireia assume, em um contexto recessivo, o PIB do quarto trimestre do ano passado, ainda não temos o dado, mas sem dúvida é a taxa de crescimento negativa. Então, temos um contexto recessivo que se acentua muito com as políticas implementadas pelo Javier Milley. Quando a gente tenta buscar a racionalidade da política de Milley, às vezes fica difícil porque não existe um plano sistemático. Provavelmente existe um conjunto de medidas que estão sendo implementadas, e uma vez que elas sejam implementadas, teremos um novo plano, seja de estabilização, seja de nova organização institucional. Então, vamos primeiro para o conjunto de medidas como que foram pensadas. O que o Milley, o Luiz Caputo, que é o ministro da Fazenda, está pensando em sua economia, é que você tem duas instituições dentro do setor público que estão falidas, Banco Central e Tesouro Nacional, e temos que levantá-las, evitar a sua insolvência. Então, no caso do Banco Central, tem um passivo monetário remunerado, que seria mais ou menos nossas operações compromissadas, que lá se chamam de passes, são operações de multíssimo prazo, remuneradas, que basicamente estão sendo transferidas para o Tesouro Nacional. Ou seja, se reduziram a taxa de juros desse espaço, de forma tal que os bancos não tenham mais incentivos a renovar essa reserva que tem no Banco Central, e comprem títulos do Tesouro Argentino, que tem com juros mais altos. Então, se aumentaram os juros dos títulos do Tesouro e se reduziu os juros desse tipo de reservas bancárias que se tinham remuneradas. Por outro lado, com isso, digamos, esse passivo monetário remunerado diminui no Banco Central e aumenta no Tesouro, mas há prazos mais longos. Por outro lado, o Banco Central emitiu um título em dólar chamado BOPREAL. Esse título, na verdade, é em pesos, mas com correção cambial. E que tem uma taxa de juros boa, que está sendo comprada basicamente pelos importadores. basicamente porque o Banco Central tinha que dar alguma moeda estrangeira para os importadores, uma dívida que tinha desde o governo de Alberto Fernandes, quando o Massa era o ministro da Economia. Então, esse BOPREAL em dólar está sendo utilizado basicamente comprado pelos importadores. Por outro lado, o Banco Central argentino está comprando dólares, está basicamente usando pesos para comprar dólares dos bancos, basicamente. E é claro que isso está emitindo moeda. Só que o que ele emite moeda pela compra de dólares, ele contrai quando ele emite o BOPREAL. Então, você tem que, em termos líquidos, a base monetária argentina está se mantendo bastante estabilizada, especialmente porque estava aumentando muito por causa dos juros, dos passes. Mas, como esses passes foram transferidos para o Tesouro, também não está afetando, no momento, a base monetária. Então, a base monetária ficou mais ou menos constante em termos nominais. que, do ponto de vista, digamos, do discurso monetarista, significa uma forte contração dos saldos reais, ou da oferta monetária em termos reais, porque lembrem que a gente, desde que ele assumiu em quatro meses, temos uma inflação de 100%. Então, você tem uma base monetária nominal constante com uma inflação de 100%, e você está reduzindo a base monetária, contraindo muito fortemente a base monetária em termos reais. Então, tem uma política monetária contracionista, com efeito sobre as taxas de juros. Por outro lado, esse é um lado da história. O outro lado da história é a política cambial. Quando o Milley assume, ele provoca uma forte desvalorização do dólar oficial, da taxa de câmbio. O dólar passou de 350 para mais de 800 reais, ou 200 pesos, desculpe. Isso permitiu que muitos exportadores também vendam esses dólares para o Banco Central, que é o que ele está fazendo, por outro lado. Em um contexto, depois vou falar um pouquinho das contas públicas também, mas em um contexto, você tem uma política monetária contracionista, por causa que a base monetária está se contraindo. E também o M1, ou seja, está tendo uma falta de pesos, tem uma redução da oferta de pesos na economia argentina, a oferta monetária. Então, o que isso significou? Uma redução da demanda de dólares, e o preço dos dólares financeiros, e isso é uma coisa que tem surpreendido os analistas, caiu nos últimos, digamos, 45 dias. Para os dólares financeiros, que são muitos tipos, lembra que a Argentina tinha mais de uma decena de mercados de câmbio financeiros, esses estavam acima de 1.100 pesos, hoje está tudo abaixo de 1.000 pesos. e muito perto do que seria o dólar oficial, que, por outro lado, está sendo corrigido só por uma taxa de 2% ao mês. Você está tendo um crawling pack de 2% no dólar oficial, e um dólar financeiro, os dólares livres, os dólares paralelos, que estão caindo e convergindo. Então, nesse sentido, a brecha cambiária se reduz, e isso significa menos pressão no mercado de câmbio, e também uma tendência das famílias e das empresas de saírem de suas aplicações em dólar. O dólar em Argentina está se desvalorizando porque o preço está se apreciando. Então, vale mais a pena demandar dólares ou ter aplicações em pesos. Não vale mais a pena demandar pesos e ter aplicações em pesos. Nesse sentido, tem sido bastante sucesso. Está acontecendo, de forma simultânea, uma lenta redução dos controles cambiais, dos controles de capitais que você tem. Argentina, como a Margarida falou, ao longo das duas décadas do governo peronista, das distintas partidas, mas, basicamente, podemos falar de governos kirchneristas, de alguma forma, foram colocados centenas de controles que estão sendo desmontados. São instruções normativas, leis, vários tipos de impossibilidades que são colocadas. Essa regulamentação está sendo reduzida, mas de forma muito lenta. A gente chama, lá na Argentina, de forma geral, isso de cepo. Então, o cepo cambial está sendo reduzido, mas existe incerteza dos analistas se liberalizando totalmente o câmbio, o que vai acontecer com a demanda de dólar? Por enquanto, os importadores não podem demandar muitos tipos de dólar. Então, temos aí também algumas restrições. Eu acho que os analistas acham, que o próprio governo destaca, que ele espera, a partir de junho, ou julho, ou seja, no final deste primeiro semestre, acabar quase que totalmente com esse cepo. O que significaria, do ponto de vista dos mercados financeiros, uma certa normalização. E aí, a gente teria uma ideia mais clara de o que vai acontecer com a taxa de câmbio. Por enquanto, temos um dólar que está caindo o preço na Argentina, de forma surpreendente. Mas não sabemos o que vai acontecer nesse outro contexto. Vamos para o lado fiscal. No lado fiscal, o governo conseguiu, tanto no mês de janeiro quanto no mês de fevereiro, um equilíbrio fiscal em termos nominais. Ou seja, incluindo a taxa de juros que o governo paga. Não estamos falando de equilíbrio primário, estamos falando de equilíbrios nominais. O que tem sido também uma surpresa. Ou seja, não se esperava que se poderia chegar tão rapidamente a esse tipo de resultado. É claro que isso foi feito aumentando alguns impostos, especialmente o imposto sobre importações, que se chama imposto país, que é um imposto importante. Está se negociando com os governadores agora aumentar o imposto aos lucros, imposto de ganância, que na verdade seria imposto de renda aqui no Brasil. Tem tido alguns cortes de gastos a nível nacional e alguns a nível estadual ou municipal. E também estão acontecendo já as reduções dos subsídios. Mas eu acho que esse aspecto que é importante não é o mais importante. Porque o que aconteceu basicamente é que como a Argentina não aprovou a lei de orçamento para 2024, uma coisa que é impensável no Brasil, um governo funcionar sem uma lei de orçamento público para o ano aprovada. Então, o Millet falou que, bom, já que não tem aprovado um orçamento para 2024, eu mantenho os valores nominais de 2023. Em um contexto que ele está tendo uma inflação em quatro meses de 100%, significa uma grande licuação de um conjunto de gastos enormes. Ou seja, aposentadorias, que representam quase 50% da despesa do gasto corrente, primário, federal, salários públicos e planos sociais. Então, temos uma mistura lá de ajuste fiscal com licuações, uma licuação por causa de que não teve reajuste. Agora vai começar, agora em abril, provavelmente vai ser pago um aumento para os aposentados, mas, de qualquer forma, eles estão tendo uma perda de renda grande. Também temos alguns atrasos no pagamento de algumas empresas. Por exemplo, a grande empresa que é a distribuidora de energia da Argentina, chama Camessa, que o governo federal tem um subsídio importante e não fez os pagamentos. Então, a gente tem esse equilíbrio fiscal que está acontecendo com o atraso de alguns dos pagamentos, por exemplo, esse da Camessa é muito importante. Uma licuação que não pode ser sustentada no tempo, mas, de qualquer forma, o Javier Milley, exagerado, como sempre, fala que é o maior ajuste fiscal de todos os tempos. Não é que se fez no mundo, é em todos os tempos, em todos os momentos, em todos os tempos. Lembre que a Argentina devíamos ter um déficit fiscal em termos nominais por volta de 6% e, em um mês, você ajusta ele. É no contexto que você não tem um orçamento declarado. efeitos sobre a economia. Por enquanto, os investimentos em capital produtivo estão todos parados na Argentina. É um contexto com uma inflação, digamos, acumulada em 4 meses e 100%. Tem uma mudança de preço relativo e uma incerteza grande. Teve tanto um decreto de necessidade e urgência que foi, alguns aspectos deles foram revogados pela justiça. Tinha uma lei que eles chamavam de lei base, uma lei ônibus com mais de 600 artigos que não foi aprovada. Então, isso criou muita incerteza ainda entre os agentes econômicos. Então, os investimentos estão parados. A obra pública está totalmente parada, faz parte dos cortes que aconteceram nestes primeiros meses. uma obra pública que foi absolutamente cerada. O que significa problema, porque tem obras que estão quase com 80%, 90% de realização, que só falta 10%, mas, por enquanto, estão paradas. Imagino que nos próximos meses isso tenha que ser de alguma forma discutido. Então, o que a gente vê do ponto de vista macroeconômico, que o central me parece aqui, é que está tendo uma enorme transferência de poupança privada para poupança pública. Ou seja, a poupança pública está aumentando, essa redução dos déficits fiscais significa um aumento da poupança pública à custa da poupança privada. A gente vê que muitas famílias ou empresas não conseguem fazer seus pagamentos e têm que vender poupança que eles tinham. Ou seja, estão reduzindo suas poupanças privadas. É comum hoje em dia ver famílias vendendo mil ou mil e quinhentos dólares por mês para fazer dos pesos para fazer seus pagamentos. Ou empresas que para pagar salários têm que também se desfazer de algumas das suas poupanças. É um pouco o contrário do que aconteceu durante a pandemia naquele 2020. É que você tinha uma redução da... poupança pública e um aumento da privada. Aqui, transferência, não, setor público ou privado. Aqui está acontecendo o contrário por esses mecanismos macroeconômicos que a gente comentou. A inflação, comentei, está diminuindo, mas os preços ficaram em um patamar muito alto. Como a taxa de câmbio de mercados financeiros caíram, a Argentina passou a ser um país muito caro em dólar. praticamente na Argentina no momento os preços em dólares são mais caros que em alguns países europeus. E o outro ponto que é importante é que estamos tendo uma enorme recessão na economia argentina. ou seja, temos enormes perdas de renda das famílias e essa queda de renda está provocando uma queda nas vendas das empresas. Então, isso está provocando uma enorme recessão. tudo indica que no primeiro trimestre deste ano devemos ter, como já comentei no início do que estava falando, uma enorme queda do nível de atividade. Só para ter alguma ideia, a venda de carros eletrodomésticos, alguns bens duráveis, tem caído nesse primeiro trimestre entre 30% e 40%. as vendas. Os alimentos também em proporção menor, é claro, porque eles são mais difíceis de substituir, mas também temos enorme redução na área de serviços. Então, temos uma enorme recessão na economia argentina que ainda não se materializou em um aumento da taxa de desemprego. E, por último, a última ponto que a gente vê na economia argentina, uma grande euforia nos mercados financeiros. Os mercados financeiros têm uma certa euforia, especialmente os mercados de títulos públicos. Se a gente vai pensar, quando o Milley assumiu, o valor dos títulos públicos era mais ou menos 17, 18 centavos por dólar, hoje em dia o valor está em 54, 55, ou seja, os preços títulos públicos multiplicaram por 3 nestes 4 meses. Não só aconteceu isso com os títulos, mas também com outros ativos financeiros. e estamos tendo uma certa euforia nos mercados financeiros, um certo otimismo que contrasta, então temos um otimismo no mercado financeiro ou nos mercados monetários e temos uma enorme recessão nos mercados de bens e de trabalho. Ou seja, um enorme contraste, uma coisa assim 8,80 cada um deles. Bom, perguntas, dúvidas, tá? Primeiro, tudo indica que daqui a 3 ou 4 meses devemos acabar com a restrição aos controles de capitais. O que vai acontecer com a taxa de câmbio? Acabei de comentar que a Argentina é um dos países mais caros no mundo em termos de dólar, porque os preços aumentaram 100%, e o dólar caiu praticamente 20% nos financeiros. Então, você teve um brutal aumento em dólar, uma forte inflação em dólar na Argentina. Então, devemos ter um atraso cambial, o que vai acontecer, como que isso vai se corrigir, tudo indica que acabado o CEPO, a gente deve ir para um regime de câmbio flutuante. Com o Banco Central saneado, ou seja, o saneamento acabado, porque os passes foram todos transferidos para o Tesouro, o Banco Central comprou dólares, e já se conseguiu resolver a dívida que tinha com os importadores, o Banco Central poderia sair do mercado de câmbio e deixá-lo flutuar. E, provavelmente, em um contexto em que existiria livre convertibilidade entre moedas. Então, é uma das possibilidades que mais se... Uma competência de moedas, se fala na Argentina, isso. Muito parecido com o que tem o Peru hoje, muita situação do Peru. Por outro lado, como vai reagir o lado real da economia por seu choque, ou seja, como que as empresas de bens e serviços, se o mercado de trabalho vai reagir depois de esta brutal recessão que estão sofrendo, negócios que estão falindo, queda nas vendas em alguns setores de 30% ou 40%, como que isso vai se resolver, não está claro ainda. Temos também um debate sobre as mudanças estruturais, está sendo discutido novamente no Congresso Nacional a lei de bases, que significa um monte de medidas que permitem a desregulamentação e liberação de mercados, vamos ver como que isso funciona, e o último tema é se a euforia dos mercados financeiros vão continuar ou não. Ou seja, basicamente porque por causa do bopreal que o Banco Central está emitindo e o aumento da dívida do Tesouro porque estão sendo transferidos essas dívidas do Banco Central para o Tesouro, a dívida do Banco Central do Tesouro está aumentando e isso em algum momento vai ter que se refinanciar. então temos aí digamos sempre aquele problema de ver o que os demandantes desses papéis vão fazer. Então temos algumas por enquanto vender esses papéis tem sido muito simples, é claro que com juros altos, mas de qualquer forma os mercados estão se tornando bastante líquidos. Margarida me fez uma pergunta difícil sobre o que a gente pode esperar para os próximos meses. Eu acho que o mês de maio deve ser o pior mês digamos em termos de bem-estar social. A classe média que é a que mais tem sofrido com esse ajuste deve ainda vai ter aumento de tarifas e perdas salariais pelo menos até os meses de maio ou provavelmente junho. Então até lá a gente a economia vai continuar caindo. Podemos ter um segundo trimestre bastante recessivo ainda. Não tanto quanto o primeiro trimestre. Mas o primeiro trimestre é uma recessão fora de qualquer propósito. Ou seja, próximo do que aconteceria ou na pandemia no início ou numa guerra. Então não podemos pensar que isso que aconteceu no primeiro trimestre vai se trasladar para os outros trimestres. Mas um segundo trimestre bastante recessivo ainda e esperemos que podamos ter se se mantém a euforia dos mercados financeiros e não temos problemas de financiamento de dívida uma melhora no segundo semestre já com uma credibilidade maior, uma inflação bem menor e um início de uma situação de retomada do nível de atividade. é claro que sendo colocado isso iríamos para uma situação em que teríamos umas contas fiscais um pouco mais organizadas é claro que não se sabe se de forma sustentável isso não existe nenhuma previsão para os outros anos não existe nenhum mecanismo ainda institucional para isso mas de qualquer forma teríamos um saneamento fiscal um banco central que já estaria mais ou menos saneado com uma dívida por causa do booprial mas de qualquer forma mas que estaria fora do mercado de câmbio com um câmbio que estaria flutuando e uma economia que estaria buscando uma normalidade a nível digamos microeconômico que hoje claro não tem por causa da crise então podemos ter um segundo semestre nesse sentido um pouco mais otimista é claro que uma vez que a Argentina consiga alguma normalidade temos que ver qual é a visão do governo ou em algumas questões lembrem que o Millet tinha prometido a dolarização e por enquanto a gente vai no sentido absolutamente contrário vamos no sentido do câmbio totalmente flutuante então esses são alguns dos pontos é sido bastante extenso hoje que a gente pôde esperar Margarida ok Lisha muito obrigada pela sua aula você nos deu detalhes que a gente aqui no dia a dia não tem nem acesso a esse tipo de informação só que realmente está olhando e pesquisando a economia argentina como você talvez eu só vou fazer um pequeno comentário que a gente já está com o tempo se esgotando mas talvez a dolarização Lisha e aí você me corrige se eu estiver errada ela se justifica em geral como assim o último recurso para debelar um processo inflacionário é o último dos recursos e na medida em que a inflação comece a cair e que o câmbio flutuante comece também a produzir efeitos sobre o salto de transações correntes reduzindo a escalada do déficit e coisas desse tipo que esse é um mecanismo importante no câmbio flutuante pode ser que aí então a conversa sobre a dolarização de fato vire a página seja uma página virada e não se fale mais embora a economia a gente não tenha muitos dólares e há muitos anos quase que estruturalmente ela convive com isso ok eu acho que a gente vai então encerrar por aqui só um comentário final quando eu estou pensando também na recuperação ela vai acontecer inicialmente em três setores agropecuária a parte de minerais e combustíveis no caso da agropecuária a gente vai ter um adicional de saldo comercial este ano em relação ao ano passado de mais de 10 bilhões de dólares que é um número sustancial para a economia argentina então isso vai também temos uma safra boa para este ano mas junto além da safra que está sendo colhida neste momento já se sabe que é boa temos também um aumento de exportação em combustíveis e em minerais está ótimo bom gente então ficamos por aqui até a próxima quinta-feira e aí Legenda Adriana Zanotto